Chaves A Chiquinha é bem gostosa de se ver A Chiquinha é uma gracinha Ele enche tanto quando vai chorar E sua madruga é sempre muito calada Não abre a boca só pra não brigar O professor Girafales e a dona Florinda Se gosta um tanto mais casório, nada ainda E tem um rico com a mochecha toda inchada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada E é claro, Chaves, o rei da palhaçada Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Aí vem Chaves, Chaves, Chaves Legalzinha a sua roupa Que roupinha muito churada Nela tudo é remendado Não vale nem um centavo Mas agrada quem olhar Eu sou famoso, Chaves Todos dizem que só faço trabalhadas Que faço primeiras bases Com as minhas piratis preparadas Reclamo a todo instante Dizem que sou mais espaçoso Que um trem Que eu sou azul finante E que tão chato como eu não há ninguém Legalzinha a sua roupa E roupinha muito churada Isso, 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 isso Nela tudo é remendado Não vale nem um centavo Mas agrada quem olhar Dizem que sou reino Dizem que sou reino de abrado Ser comportado para mim é contra a lei Que a vila é um reinado E que pareço dessa vila ser um rei É que só sei viver brincando Sou muito alegre e não conheço a tristeza Ninguém me vê chorando Ninguém me vê chorando Porque a vida para mim é uma beleza Legalzinha a sua roupa Que roupinha muito churada Isso, 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 isso Nela tudo é remendado Não vale nem um centavo Mas agrada quem olhar Legalzinha a sua roupa O que acontece, chato? De novo você quase me derrubou Não, seu madrugado Foi sem querer, querendo É que eu também escorreguei naquela caixa Isso, 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 tá, 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 tá Olha, professor, que ratinho é tão bonitinho O senhor não acha? Não acha? Chaves, o que ia fazer com esse rato? Você o estava colocando dentro da sacola de feira de Dona Florinda Diga, estava ou não estava? E eu? Na sacola da Dona Florinda? Eu? Ai, meu Deus, Chaves Vá fazer gracinhas pra sua avó Tira isso daí Ah, ninguém tem paciência comigo É, é, sabe o que é? É que o batinho estava aqui no meu poço Aí ele começou a calar que estava com fome Se você afastar o fome do gato de rap Eu não sei o que faço com você, hein, Chaves Aí ele começou a calar que foi com você, hein, Chaves Renanho disse pra Chiquinha que o chide era bem mais forte do que eu Contaram pra mim na inteirinha, que outro dia ele me bateu Não é verdade, eu não posso concordar, toda vez que ele me bate, é só pra eu acordar Chico, 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 Chico Chico, 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 Chico Nada disso que eu sou pancata, que tiro zero todo dia Cheque de baladeira é uma mentira, pã, só tiro zero de manhã Kiko, Kiko, Rá, Rá, Rá Choro mais um pouco Kiko, Kiko, Rá, Rá, Rá Choro mais um pouco Mas quatro deles mesmo assim, e tem que também gostam de mim Estamos juntos, que dera fim, do Iafoc e ao Chuim Kiko, Kiko, Rá, Rá, Rá Kiko, Kiko, Rá, Rá, Rá Choro mais um pouco Kiko, Kiko, mamãe Kiko, Kiko, Rá, 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 Rá Arroa, Rá, 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 Rá Seu Madruga se perturba e se em cima do chapéu Quando ouve falar em aluguel Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha Quando o Kiko chama ele de gentalha Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente Sem na vida perder a fé Quem sabe um dia de repente Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer E aí? Seu Madruga o milionário agora quebrou o galho De toda a população Deu casa pra todo mundo Porque então falou mais fundo o que ele tem no coração Seu Madruga se perturba e pisa em cima do chapéu Quando ouve falar em aluguel Seu Madruga fica louco, seu Madruga se atrapalha Quando o Kiko chama ele de gentalha Mas seu Madruga é boa gente e assim vive contente Sem na vida perder a fé Quem sabe um dia de repente Seu Madruga simplesmente ganha na loteca como ele quer E aí? Seu Madruga o milionário agora quebrou o galho De toda a população Deu casa pra todo mundo Porque então falou mais fundo o que ele tem no coração Ah, olha o som É, mas continua o sonho E até vai trabalhar Quem sabe um dia, o meu dia vai chegar Riquinha das pintinhas no rostinho Chega bem devagarinho Pro chaves assustar Perturba, pica e bota com a moçada Depois chora, esqueçada E começa a soluçar Chiquinha dá blusinha atravessada Como ela é engraçada Quando o Kiko faz de manha Chama de bola o seu barriga Briga com Dona Florinda E seu Madruga quem apanha Chama de bola o seu barriga Briga com Dona Florinda E seu Madruga quem apanha Chiquinha, Chiquinha Vai firme que dá fé Chiquinha, Chiquinha Pois é, pois é, pois é, pois é Chiquinha, Chiquinha Vai firme que dá fé Chiquinha, Chiquinha Pois é, pois é, pois é Chiquinha dá blusinha atravessada Como ela é engraçada Quando o Kiko faz de manha Chama de bola o seu barriga Briga com Dona Florinda E seu Madruga quem apanha Chama de bola o seu barriga Briga com Dona Florinda E seu Madruga quem apanha Chiquinha, Chiquinha Vai firme que dá fé Chiquinha 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 Pois é, pois é, pois é Chiquinha, Chiquinha Vai firme que dá fé Chiquinha, Chiquinha Pois é, pois é, pois é, pois é Chiquinha dá Chiquinha nos cabelos Fala pelos cotovelos, mas também sabe ouvir Quem sabe tudo mude pra você e o seu madruga Um dia a vida vai sorrir E com uma benção linda do céu Vou ter dinheiro pra pagar o aluguel Quantas vezes, como agora A reunião se estendeu Até que chegou a aurora E nos surpreendeu As estrelas testemunham Nosso amor e semelhança Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Prometemos despedirmos Sem dizer adeus jamais Pois haveremos De nos reunirmos Muitas vezes mais Quantas vezes Como agora A reunião se estendeu Até que chegou a aurora E nos surpreendeu As estrelas Testemunham Nosso amor e semelhança Boa noite, meus amigos Boa noite, meus amigos Boa noite, vizinhança Talvez Prometemos Antes despedirmos Aแล steht o muinho E taiamento P coded acho que nós Após entramos Pois a hora Pois a hora Pois a hora De nos reunirmos Muitas, muitas Vezes mais Boa noite, dona Florinda Até amanhã, sua barriga Tenha bons sonhos Professor Girafales, boa noite Boa noite, dona Florinda Boa noite, papazinho lindo Boa noite, meu filho Boa noite para todos Boa noite, Chaves Boa noite, Chaves Boa noite, vizinhança Quantas vezes, como agora, a reunião se estendeu Até que chegou a aurora e nos surpreendeu As estrelas testemunham nosso amor E semei...